A CIDADE NO BRASIL O CAVADO A atleta mais nova, minha neta, não é? Quem é? Não é? A senhora era eu Ela vai participar A menos do que ganhou Mas o primeiro lado eu estou boas nenhum Nem o gajo ganhou o Espanhol Se não me enganas, se não me enganas, não sei o que eu estou a dizer. Foi João Oliveira e estava lá. Estava lá. Estava lá. Ah, para não, para não. Vai em cima, certo? Olha, agora. Vai em cima! Alenco! Não, não, não! Não. Não está bem. Em cima não, em cima não. Envitei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL